Fala galera, beleza? Aqui é o Rokuro, tacada pra mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai provar um negócio, eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu ver. Um negócio aqui ó, gelato. Eu vi isso aqui no mercado, eu comprei, eu falei. Ah, bora ver se é bom. Me ajuda nessa receita, vai ser ali a queridíssima mãe, né? Vamos ver se é bom, né Davi? É, inclusive já segue aí, eu me estrago aí, me segue também. Hein? Daí, mano, bora lá, bora abrir. Bora abrir então, né? Olha, eu acho que é bom, Davi? Eu acho também. O que você acha? Mãe, ajuda. Quer que eu ajudo? Vamos lá então, vamos abrir aqui, gente. Pra ver se esse negócio aqui é bom mesmo. Que bagulho chique do cão. Nossa! Alguém aí já? Nossa, artesanal. Mano, se vocês souberem, se vocês já tiverem visto no mercado, mano, a gente tá aqui pra testar. Se vocês quiserem comprar, vamos ver como é que é o meu. Nossa! Nossa! Qual era pra ser o Mickey Shake? Aqui é o Mickey Shake hoje. Nossa! Mas é um sorveteão, né? Ei! Peraí, Davi. Ô, louco! Enquanto o Davi filma aqui, me lê uma tosse agora, vamos tirar aqui. Vamos ver, vamos provar, né Davi? Vamos provar? Provamos. Nossa! Só um pouquinho, gente, porque ainda não é hora do almoço e a gente vai... Agora é de manhã cedo, mano. É, agora tá lá. E a gente só vai... Só provar. Só provar mesmo, né Davi? Uma pontinha aí. Vai Davi, prova aí. Bora lá, grava aí pra mim. Não vai ser bom, né galera? Se for ruim, eu não vou gostar. Gostoso? É bom, Davi. Prova aí, mãe. Mano, gostoso? Gostei. Gostou? É muito bom! Uma delícia! Né? É muito bom. Muito bom. Já sumiu. Muito bom. Tá aprovado? Aprovado!